O torcedor do América. Na barriga da minha mãe, ela já estava passando esse amor para mim. Porque uns dizem que eu sou Flamengo, outros dizem que eu sou Botafogo. O meu time é o América. Eu devo ter uma cara de quem é Fluminense ou Botafogo. Eu gosto de ser América, eu gosto muito. A torcida do América como um todo, ela gosta dessa coisa do diabo. Esse símbolo do América, ele é nefasto. O diabo é derrotado, é fracassado. 46 anos sem título. Um processo de decadência muito agudo na década de 90. O América continuou sendo muito triste. Eu não deixei de ser América. Parei de acompanhar porque eu não tinha o que acompanhar. O América ficou isolado do campeonato, jogando terceira divisão. Minha mulher mesmo, por várias vezes, já falou. Esquece esse negócio de América. Você vai para o campo, volta aborrecido. Não vai vencer mesmo, acabou. São as piadas tradicionais que o coração de americano não bate, apanha. Sabe? A América não tem torcida, tem testemunha. Aqueles chavões. O Castilho, pão, bateu roupa. Jorge vem na corrida, Jorge é vivo. Jorge Cavalcante é meu amigo. Jorge vem na corrida, bão, a rede estuprou. América 2x1 campeão. Ih, rapaz. Foi uma festa na rua. A torcida fala que o América é a torcida de velho. Não, hoje não. Hoje a torcida do América é a torcida sangue jovem. Música É bagado, urubu! Filho da puta! Jogaram pelo juiz, tomando o cu... Jogaram pelo juiz remônio. Música Se eu tivesse que fazer uma declaração de amor para a América, ia dizer assim, ninguém vai dormir nosso sonho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL